Quem vai salvar a vida? Autora Ruth Rocha Editora Salamandra Adaptação Cristiano Gouveia Era uma vez um menino chamado Tiago. Um dia o pai do Tiago estava levando ele para a escola quando de repente o Tiago quis mostrar um presente que ele havia ganho na aula de ciências. Era uma coisa chamada consciência ambiental. O pai do Tiago logo desdenhou daquele presente. Ah, não serve para nada. É que o pai do Tiago é o tipo de gente que joga a bituca de cigarro pela janela, que não recolhe a sujeira do cachorro quando leva para passear. Então o Tiago logo pensou. É, se meu pai ganhou de presente um dia a tal da consciência ambiental, eu acho que ela foi diminuindo, 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 até sumir de vergonha. Foi aí que ele teve uma ideia. Pegou o seu presente, tirou um pedacinho de consciência ambiental e quis entregar para o pai, dizendo que ele estava precisando daquilo. O pai logo retrucou, disse que não precisava, que não precisava de nada disso, que ele tinha até colocado um adesivo no carro dele escrito Eu defendo o meio ambiente. O Tiago então olhou para ele e disse bem assim. Pai, me desculpa, mas se você é um goleiro que defende o time do meio ambiente, eu diria que você é um frangueiro. Vixe, o pai do Tiago ficou bravo, tão bravo que não falou mais nada dentro daquele carro. À noite, no jantar, o pai dele resolveu contar toda aquela conversa para a mãe. A mãe, quando ficou sabendo dessa coisa de presente, de consciência ambiental, achou tudo aquilo um absurdo. A mãe do Tiago era aquele tipo de pessoa que tomava banhos demorados no chuveiro e que jogava embalagens pela janela do carro. Quando o Tiago ouviu o que a mãe dele disse, ele pensou assim. É, se a minha mãe também ganhou de presente um dia a tal da consciência ambiental, eu acho que ela foi diminuindo, 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 até sumir de vergonha. Tiago então teve outra ideia. Pegou o seu presente, retirou dois pedacinhos de consciência ambiental e embrulhou, botou um laço lindo e foi entregar os dois. Um para sua mãe e outro para o seu pai, dizendo bem assim. Aqui está o presente para vocês. Um pedacinho para a mamãe e um pedacinho para o papai. Agora cuidem bem da consciência ambiental de vocês, viu? Precisa alimentar muito bem para fazer ela crescer. Combinado? Os pais do Tiago, mesmo a contragosto, acabaram aceitando os presentes. Nos dias que se passaram, o Tiago pôde conferir se os pais dele estavam cuidando dos presentes que receberam. A mãe, por exemplo, na hora que foi levar o cachorro para passear, olhou para o Tiago, resolveu então pedir uma dica para sua pequena consciência ambiental, que disse assim. A senhora poderia levar uma sacolinha para recolher o cocô do cachorro. A mãe do Tiago fez exatamente isso e a pequena consciência dela cresceu de alegria. Bom, já o pai do Tiago deu um pouco mais de trabalho. Um dia, por exemplo, quando eles foram à praia, sabe o que ele fez? Ele jogou sabugo de milho, bituca de cigarro e papel de sorvete, tudo na areia. Aquela pequena consciência ambiental do pai dele já estava nas últimas. Então não teve jeito. O Tiago teve que intervir e falou bem assim para o pai dele. Pai, o senhor precisa cuidar do presente que eu te dei. O pai do Tiago, que estava comendo um pedaço de melancia, resolveu então olhar para a sua pequena consciência ambiental. Já magrinha, sem forças, ela disse assim. Ai, talvez seja melhor você jogar toda a sua sujeira no lixo. Com um pouco de vergonha, o pai do Tiago terminou de comer a sua melancia e jogou a casca no lixo. Depois juntou todas as sujeiras que ele havia feito e jogou tudo no lixo. Aí ele olhou para a sua pequena consciência ambiental, que olhou para ele e suspirou aliviada. O que eu sei é que a partir daquele dia, toda a família do Tiago passou a cuidar muito bem dos presentes que receberam. Eles começaram a organizar as coisas dentro de casa, arrumando a sala, arrumando o quarto, fazendo juntos a arrumação da cozinha. Também externamente, cuidando das ruas, das praças e até internamente, pois o pai do Tiago até parou de fumar. Assim, os seus presentes, as suas consciências ambientais, puderam então crescer, 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 crescer de alegria. E você, já cuidou do seu presente hoje?